Mato Grosso do Sul registrou 148 casos suspeitos da nova variante do coronavírus e hoje a informação é que houve a primeira confirmação dessa nova cepa aqui no estado. A Tati Simon tem os detalhes. A Estadual de Saúde confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de infecção da nova variante do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Denominada de P1, a nova variante do vírus causador da Covid-19 foi registrada em um homem morador de Corumbá. Outros dois exames ainda permanecem à espera de resultado pela Fiocruz, que não tem data para envio. O homem apresentou sintomas da doença no dia 2 de janeiro deste ano. Ele fez o teste de RT-PCR e teve o diagnóstico positivo para a Covid-19 seis dias depois. O paciente teria contraído o vírus durante uma viagem a Manaus, onde houve os primeiros casos da nova cepa do coronavírus no Brasil. Daí veio a suspeita de que ele podia ter se contaminado pela P1 por lá. O paciente precisou ficar internado na UTI da Santa Casa de Corumbá e hoje se recupera em casa, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Esse é o primeiro caso confirmado no Estado e trata-se de um caso importado. Segundo os especialistas, a nova cepa tem alto potencial de transmissão. A gente sabe que primeiro são novas variantes, então são várias, identificadas já em vários países e aqui no Brasil, já muitas identificadas também, que elas causam a mesma doença com a mesma gravidade, mas que elas infectam muito mais. Então o potencial de disseminação do vírus é maior com essas novas variantes. Os sintomas são os mesmos, o quadro clínico é o mesmo, não tem como pelo sintoma eu saber qual variante eu tive, não. Ainda não se sabe ao certo se as vacinas contra a Covid-19 disponíveis no mundo todo são capazes de imunizar essa nova variante do coronavírus. A gente ainda não tem certeza disso. Parece que algumas variantes são protegidas por algumas vacinas e outras variantes não são tão protegidas. Isso não é uma certeza que a gente ainda tem cientificamente. A tendência é que a gente tenha um processo de espalhamento muito maior do vírus hoje, que a gente vai contaminar mais pessoas. Como não se sabe ainda se as vacinas são suficientes, até que a gente tenha certeza, segurança de que as vacinas consigam eliminar essas variantes do nosso meio, isso vai levar ainda bastante tempo sem previsão para acabar. A grande preocupação se dá em torno da ocupação dos leitos hospitalares e o risco de um colapso na saúde. Por isso, agora mais do que nunca, as velhas e já conhecidas formas de prevenção são ainda mais necessárias. Obrigado. Obrigado.